E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma informação que acabam recebendo bastante uma dúvida da galera, que é sobre a freebet, como é que funciona o que é que faz para ganhar uma freebet, eu vou estar explicando todos os detalhes nesse vídeo e até no final do vídeo eu vou estar disponibilizando algumas freebets aí para vocês então fica comigo até o final que vocês vão entender todo o funcionamento de uma freebet nas apostas esportivas, beleza? Antes de eu passar o conteúdo para vocês deixe o like, se inscreve no canal, ative as notificações quero que agradecer o presente que acabei ganhando, a camisa da Jacuipense um time lá de reachando o Jacuip da Bahia, que me fez ter bastante lucro aí na Série D do ano passado acabei recebendo aqui de um seguidor, estou muito feliz, tanto é que eu estou gravando o vídeo aqui com ela beleza? Então estamos juntos aí, Sirineu que mandou essa camisa para mim, beleza? Então vamos lá, freebet, é importante vocês saberem que freebet nas apostas esportivas tem um significado e freebet no trading esportivo tem outro significado nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre freebet nas apostas esportivas que nada mais é do que uma aposta grátis geralmente as casas de apostas disponibilizavam um bônus quando eu entrei nas apostas, alguns anos atrás elas disponibilizavam freebet para que o apostador pudesse se cadastrar na casa de aposta e receber uma aposta grátis ali para que ele pudesse conhecer a book para que ele pudesse apostar e esse valor era um valor gratuito onde não precisava fazer basicamente nada para poder ganhar passou o tempo, essas freebet acabaram deixando de existir mas é possível você ganhar freebet em promoções que circulam aí pela internet eu mesmo nas minhas redes sociais estou fazendo aí no Twitter disponibilizando três freebet para vocês no Facebook, na minha página no Facebook e agora no Instagram também vou estar publicando uma foto lá para que eu possa sortear para vocês três freebet que são nada mais nada menos que apostas grátis para que vocês possam conhecer a casa de apostas que em questão é a 8bet que está patrocinando essas freebet como vocês já sabem eu sou embaixador da 8bet aqui no Brasil e Rodivira faz algumas promoções aí para vocês então para quem ainda não tem conta na 8bet quer apostar nesse retorno da Bundesliga e não tem condições de fazer um depósito a oportunidade que vocês têm aí de realizar aí as apostas de vocês ganhar uma aposta grátis no valor de 50 reais serão três pessoas em cada rede social no Facebook, no Twitter e no Instagram vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam participar e concorrer se você me segue nas três redes sociais você tem mais chance de ganhar essa promoção essas freebet para que vocês possam realizar as apostas de vocês beleza? no valor de 50 reais três freebet em cada rede social o link vai estar na descrição e é basicamente isso se você ficou com alguma dúvida sobre as freebet o que são elas e como faz para ganhar deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar o máximo as dúvidas de vocês e compartilha esse vídeo com outras pessoas também com outros amigos apostadores para que eles possam participar dessa promoção entender o significado da freebet compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp beleza? tamo junto e até o próximo vídeo